Olá farmacêutico, nesse programa de hoje vamos falar sobre farmácia magistral, os principais desafios e as principais conquistas nesse setor para falar desse assunto bem interessante. Nós estamos aqui com Ademir Valério, presidente da Associação dos Farmacêuticos Magistrais, a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais, a nossa Anfarmag, o doutor João Teruia, que é um dos grandes especialistas na área de manipulação magistral, nós convocamos aqui para conversar com os farmacêuticos e vai ser um debate bem interessante porque é uma das principais áreas onde o farmacêutico atua, uma das mais interessantes e uma das mais queridas da nossa profissão. Para Ademir, vamos começar essa conversa, qual é a importância da farmácia magistral e qual é o papel que ela ocupa na saúde pública? O que o senhor poderia dizer sobre isso? Ok. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, João. É um prazer poder compartilhar esse momento com os farmacêuticos que nos assistem, Pedro. Eu sempre classifico essa, quando falamos da farmácia magistral, do farmacêutico, que atua na farmácia magistral, em dois aspectos. Primeiro, dentro da categoria farmacêutica, onde é a oportunidade desse farmacêutico participar de todo o processo de produção do medicamento. Nós temos hoje dois processos muito bem definidos, o processo industrial e o processo magistral. Quando a gente passa a individualizar a produção do medicamento, nós temos a oportunidade do farmacêutico interferir para facilitar tanto da adesão, a melhor forma de administração. E isso, cada vez mais, a sociedade tem percebido. Quando eu digo a sociedade, desde o cidadão que faz uso do medicamento, que nós chamamos de usuário, até mesmo o prescritor. Este sim, vem cada vez mais individualizando o tratamento, porque nós somos únicos. Então, percebo que há uma tendência cada vez maior desses profissionais atenderem a necessidades específicas. E daí é uma grande oportunidade para o farmacêutico, de fato, interferir na saúde da sociedade, de fato, fazer o medicamento da forma que nós sempre defendemos, com segurança, eficácia e na dose definida e que o paciente precisa. Muito bom, doutor João. A farmácia magistral atende demandas que a indústria não atende, medicamentos que a indústria não fabrica mais. Queria que o senhor falasse da importância da farmácia magistral, mas também abordando essa questão de produtos que precisariam, que as pessoas precisam, mas que não há mais interesse em ser fabricados, se o senhor pudesse abordar isso. Pedro, no dia a dia de um farmacêutico que atua na farmácia de manipulação, ele se depara com muitas situações. Vou te dar um exemplo dos práticos da área que eu atuo. Minha área é muito voltada junto com o farmacêutico que atua dentro do hospital e os pacientes que estão dentro das unidades hospitalares. O que a gente percebe hoje em dia é que você tem a descontinuidade, a caducidade ou não interesse de várias indústrias farmacêuticas de continuarem a manter determinado registro. seja porque ele não está mais coberto por uma patente, seja porque financeiramente ele não é mais viável, seja porque todos os investimentos de uma indústria farmacêutica é voltado para medicamentos inovadores de alto custo. Então você vê hoje muitas doenças negligenciadas, procedimentos, os mais corriqueiros que acontecem dentro de um hospital que não são cobertos hoje por uma especialidade farmacêutica e a farmácia de manipulação está aí para cobrir esse espaço para estar tratando desse ato que surge de procedimentos consagrados, com medicações consagradas, mas que não tem mais a sua especialidade farmacêutica vigente. Poderíamos dizer que a farmácia magistral é essencial hoje para atender as demandas de saúde da população em relação a medicamentos, até porque se não há a farmácia magistral, muitos produtos as pessoas não teriam acesso de maneira nenhuma. A farmácia magistral hoje é essencial, é indiscutível essa essencialidade porque ela gera acesso. Hoje boa parte da população depende da farmácia de manipulação, seja para o paciente que está internado em uma unidade hospitalar, seja para o paciente que vai a uma consulta com o médico, ela é essencial, ela gera acesso desse medicamento à população. Se eu puder, aproveitando essa fala do nosso colega João, eu digo que a farmácia é essencial à vida. Hoje, nós vemos recém-nascidos, prematuros, que necessitam do farmacêutico, da farmácia de manipulação para a vida. Hoje, quando nós temos crianças que nascem fora do período normal de gestação, os prematuros, com peso muito abaixo do necessário para naturalmente adquirir resistência. Ele precisa de preparações específicas e, nesse ponto, o farmacêutico hoje conta com estrutura na farmácia para produzir desde medicamento até a nutrição parenteral, ou seja, hoje a farmácia, a vida depende da atividade do farmacêutico na farmácia. A farmácia magistral é uma área que atrai muitos farmacêuticos. O farmacêutico é justamente por poder participar de todo o processo do medicamento, atendendo a receita, interpretando a receita, toda a fase de produção do medicamento magistral, o processo magistral todo e a fase final, que é o atendimento ao paciente. Então, isso atrai muito o farmacêutico porque ele sente que está exercendo a sua profissão na íntegra. Mas qual é o perfil do farmacêutico hoje para atuar na área magistral? Porque eu creio que essa área magistral está muito especializada, né, doutor Ademir? Então, como é que tem que ser esse farmacêutico? Como é que ele tem que se preparar para atuar nessa área? Qual o perfil que ele tem que ter? É, nós estamos na era do conhecimento. E eu digo conhecimento aplicado. Inclusive, não basta somente ter conhecimento. O farmacêutico na farmácia de manipulação, é como outro profissional qualquer, tem que ser um farmacêutico dinâmico e que goste do conhecimento, que esteja permanentemente buscando conhecimento. E isso hoje, as instituições, as entidades, o próprio conselho, né, há uma oportunidade permanente de atualizar, de buscar novos conhecimentos, porque as necessidades são cada vez muito mais individualizadas, com dinamismo e com necessidade de buscar tecnologia. Por falar em tecnologia hoje, a farmácia não é mais aquela farmácia onde só dependia de uma arte manual do farmacêutico. Hoje, a informatização, ou seja, todos os pontos que a tecnologia atua, equipamento de alta precisão, estão dentro da farmácia. Por quê? Porque nós temos diferença somente na escala, uma vez que a gente individualiza, mas com tecnologia. Tecnologia e conhecimento aplicado. Então, Dr. João, nessa mesma linha, nós podemos dizer que hoje a farmácia magistral no Brasil, ela está preparada para, numa escala individual, quer dizer, fazendo um medicamento por vez, fornecer um produto realmente seguro, que as pessoas podem confiar. Pedro, a cadeia de medicamento hoje, ela é toda regulada. Eu acho que não tem um segmento que não tenha uma regulamentação rígida e específica. A RDC 67, que é a resolução que nós obedecemos, que fala sobre boas práticas de manipulação e controle do medicamento magistral, você seguindo essa legislação, você, acho que a população pode ficar muito tranquila e segura de que toda medicação magistral realizada dentro da farmácia, sob a supervisão ou pelo farmacêutico, ela é uma medicação segura, eficaz, porque você tem toda, toda uma regulamentação em toda a cadeia, desde a importação, a fabricação de insumo, a aquisição desse insumo, como ele entra na tua farmácia, como você manipula, controla e como você dispensa. Então, segurança do medicamento manipulado, hoje, acho que é indiscutível também. Então, com um profissional qualificado e com a necessidade hoje de qualificação e com o preparo técnico da área magistral, então, creio que a população pode se sentir altamente segura e atendida nas suas necessidades com toda a técnica que o farmacêutico tem aí nesse segmento. O processo garante. O processo é muito bem definido, como o João disse. Ele tem regras estabelecidas e, principalmente, o princípio da rastreadibilidade, hoje, ele está presente do início ao final no processo de manipulação de medicamentos. Desde a aquisição do insumo até a dispensa final, a entrega final ao paciente. Eu tenho aqui um dado interessante, até para valorizar ainda mais, essa questão da farmácia magistral, que é uma pesquisa aqui do Instituto americano Healthcare Informatics, que aponta que cerca de 50... Essa é de 2012, essa pesquisa, que aponta que cerca de 50% dos tratamentos com medicamentos não são seguidos, ou seja, não tem aderência. E isso é um dos principais desafios hoje, na saúde, o médico prescreve medicamento e as pessoas não aderam por uma série de razões. Queria que vocês comentassem como que a farmácia trabalha nessa questão da adesão ao tratamento e como é que ela pode ser um aliado da medicina, no caso, do tratamento em geral, para que a gente obtenha melhores resultados terapêuticos. Doutor João, pode começar. Pedro, eu acho que na farmácia magistral é onde você, 100%, você vai ter a presença do farmacêutico em período integral. É na farmácia magistral que você consegue uma interação com o profissional prescritor. É na farmácia magistral que você olha para o paciente, você conversa com o paciente, o paciente liga para você, tira dúvidas. Você consegue, às vezes, fazer alguma alteração numa posologia, conversando com o paciente, detectando alguma situação especial que o médico não detectou, no tempo de consulta. Então, é na farmácia que você consegue interagir com todas as pontas, prescritor, usuário, farmacêutico, para que ele possa ter a melhor aderência, para que essa prescrição seja o mais amigável possível para ele realmente ter essa adesão ao tratamento. Então, eu acho que o paciente que utiliza o serviço de um medicamento magistral, um medicamento manipulado, ele, além de ter a segurança do medicamento em si, ele tem a segurança de estar podendo conversar com um profissional da saúde, altamente capacitado para as suas necessidades diárias, seja uma deficiência de adesão, seja um problema de adequação posológica, um problema de apresentação do produto. Eu acho que, nesse sentido... O tratamento magistral encaixa perfeitamente como uma solução para esse... Uma proposta de adesão... Se me permiti, antes de falar da prescrição, eu queria falar um pouquinho da adesão ao tratamento. É tão interessante abordar esse assunto, Pedro, porque hoje isso é um problema de economia no mundo. Estima-se, no mundo, mais de 200 bilhões de dólares desperdiçados, ou seja, que os governos têm que investir por conta do abandono ao tratamento. Então, isso, de fato, é um problema que nós temos que encarar, que os governos têm que encarar, que é a falta de adesão ao tratamento. E é lógico, o farmacêutico, com esse conhecimento, em toda a sua área que atua, e principalmente na farmácia de manipulação, ele interfere reduzindo isso. Desde o recém-nascido, que um sabor que não seja palatável e que ele vai aromatizar de acordo com cada caso, ou cada fase da criança. Desde o paciente, o doente psiquiátrico, que não consegue deglutir o comprimido ou a cápsula, e que o farmacêutico tem condições de transformar em gotas. Desde o paciente idoso, que tem vários medicamentos e que se confunde para tomar, e que o farmacêutico pode fazer a devida associação, lógico, com a prescrição do médico que o assiste. Ou seja, nós temos hoje um arsenal de tecnologia, de procedimentos e de opções para os profissionais de saúde, que assiste a saúde, buscarem solução e para o farmacêutico também oferecer solução, para que esse problema de economia, que é um dinheiro desperdiçado, que poderia estar sendo investido em outras fontes. E o tempo de tratamento também, né? E o tempo de tratamento, a resposta, quando eu falo de verbo, de dinheiro, porque hoje todos os governos têm dificuldade em investir o suficiente para cuidar da saúde da sua população, em cada país, né? E, na maioria das vezes, é um desperdício muito grande por conta de falta de adesão. E se não falasse só falta de adesão, e aí tem sobra de medicamento, as intoxicações, ou seja, tudo aquilo que a gente sabe. Voltando... Senhor Demir, a questão da prescrição farmacêutica, que hoje é uma realidade, já foi aprovada, inclusive, né? Se fala muito da prescrição farmacêutica para produtos isentos de prescrição, mas na farmácia magistral, qual que seria o impacto dessa questão da prescrição? O farmacêutico, como o João disse, nessa interação de paciente, médico e farmacêutico, é a oportunidade onde ele tem como registrar a sua orientação farmacêutica, onde ele documenta, que hoje também, uma outra fase que estamos, né, João e Pedro, é que tudo na farmácia hoje é documentado, rastreável. Inclusive, essa assistência do farmacêutico, essa orientação em educação sanitária, orientação em saúde, e quando necessário, né, um atendimento através de um produto, ele tem hoje já regulamentado a possibilidade de prescrever, registrando, ao invés de somente verbalizando as suas orientações ou indicação. Cerramos aqui o nosso programa de hoje. Hoje você pôde ver uma conversa bem interessante, muitas informações, tenho certeza que os farmacêuticos, ao se decidirem pela farmácia magistral, ou que não conhecem essa área, vão tirar desse programa de hoje informações bem importantes, bem interessantes dessa nossa conversa. Queria agradecer mais uma vez muito a presença de vocês, foi realmente enriquecedor a nossa conversa de hoje. Muito obrigado e até o próximo programa.